A Rádio Comunitária Itaquera, que fica na Zona Leste de São Paulo, entrou no ar pela primeira vez quando o estádio da abertura da Copa do Mundo começou a ser construído em 2011. Agora, às vésperas do Mundial, a rádio, que dá voz à comunidade, quer também ganhar o mundo. Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia Itaquera, bom dia grande São Paulo. Está no ar, programa Onda Jovem. No ar, Léo Santos, 64 anos, motorista de ônibus aposentado. Travei na Rádio Comunitária, aí eu soube dessa rádio por aqui, aí estava ouvindo em casa, aí sintonizei e falei, eu vou lá falar com esse Paulo Ferraz Simões. Aí eu cheguei por aqui, falei com o Paulo e ele me aceitou, né? Todas as manhãs é ele quem entra na casa dos moradores de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, pelas ondas do rádio. Eu daqui, você daí, na mesma emoção, na mesma sintonia. A programação ele faz na hora. Sônia, também moradora do bairro, é quem atende os telefonemas e anota os pedidos dos ouvintes. Quando tem a internet a gente coloca, quando não tem a gente guarda para o outro dia tocar a música que o ouvinte quer. Às vezes ele não sabe o nome da música e canta um pedaço, aí a gente vai atrás e busca para atender a todos. A rádio é assim, aberta para quem quiser participar, basta ter vínculo com a comunidade. Aqui nós temos aí 33 programas, nós temos mais de 50 pessoas que apresentam esses 33 programas, não temos discriminação com nenhum segmento, nós temos evangélicos de vários segmentos, nós temos padres, nós temos o presidente, o Ivan, que é o presidente da Associação de Ubanda do Brasil, que tem um programa na rádio. Como é comunitária, a rádio não pode ter publicidade nem lucro. Nós temos alguns patrocinadores, que dão a contribuição, que paga pelo apoio mensal, e temos os apresentadores, que tem o programa aqui, eles dão uma contribuição mensal de 60 reais, que é o dinheiro que a gente paga a água, a luz, telefone, internet, Anatel, Prefeitura. Foi Paulo quem teve a ideia da rádio. Em 2001, ele entrou com o pedido na Anatel. A autorização só veio mesmo 10 anos depois, em 2011. A estreia coincidiu com o início das obras do Estádio do Corinthians, que fica pertinho dali. E agora o assunto na programação é só este, Copa do Mundo. E até eu fui convidada a comentar. Você acha, Fernanda, que a seleção brasileira vai estrear ali? Vai ter nenhuma sorte no Corinthians? Não, acho que vai ter mais sorte que o Corinthians. Vai, né? Ah, com certeza. A cobertura da rádio é de aproximadamente 3 quilômetros de raio. Para mostrar que muita gente conhece a rádio aqui, o Rubão, que é locutor de terça a sexta na rádio, veio passear com a gente aqui pelo bairro. É verdade, Rubão, que muita gente conhece? Muita gente conhece aqui na região. Todo mundo aqui, final de semana, então, toca a rádio direto. E esse aqui é um dos comércios aqui que o pessoal não sai da rádio? Não sai da rádio, é ligado direto. Vamos lá? Vamos lá. A mais poderosa do seu rádio, Itaquera FM. O fim de liga e peça a sua busca. Sempre a gente participa do programa dele, do Transmilk, né? O que a senhora gosta mais? Do Rubão, apresentando o programa. Popularidade que só vai crescer com o Mundial. A rádio comunitária Itaquera também está na internet. E já tem ouvintes até de fora do país. Itaquera é a bola da vez. Hoje não tem para ninguém. É Itaquera. No Brasil e no mundo.